Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Blue Bomber falando, com mais um episódio de uma série de Mega Man Maker. Apesar da minha voz, estou exatamente bem, por assim dizer. Para quem está acompanhando minhas postagens, eu não estava muito bem essa semana, nem deu para fazer nenhuma live. E para descansar, de certa forma, vou jogar uma fase aqui que foi feita para descansar. Então, leva aí de 50, 7, 4, 5 anos. O último fase que vai ser segundo jogo aqui no canal. Eu joguei umas duas, três vezes. Fase automática, Mega Man ganha por fazer absolutamente nada. Vamos descansar aqui, assistindo essa fase bem relaxante. Porque até eu preciso de descanso de vez em quando. Não tem nem arma já disponível. Não tem nem arma já disponível. E eu preciso de descanso de vez em quando. O último fase foi de descanso de vez em quando. Não tem arma já disponível. 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 Ok, isso foi bem calculado Isso também Colocar esses bandcatches no auto em infinito Dá pra fazer muita coisa da game fazer automática Acho incrível que não tenha visto nada disso do destil até agora Deve ter rolado e o esperto aqui não procura Oh É bem forte essa magnetização do... Coil, meu, spring, minha nossa, confundiu Apesar coil e spring, né, ficados bem parecidos Explodiu Enfim Ótima fase automática Hoje eu vou jogar uma dessas de vez enquanto pode dar uma descansada aqui no canal Mas, enfim Boa fase Apesar de elas não serem boas pra se nem jogar Elas são... A fase automática é um bom feito de construção de fase Porque, já disse Você tem que garantir que o Mega Man caia nos pontos exatos Pra fazer funcionar direito Um errinho e a fase vai toda pro saco Mas, assim, ótima fase Como é que vocês também jogarem só pra... Nem sejam só pra assistir porque é engraçado E se gostaram desse vídeo não esqueçam de deixar seu like Isso ajuda bastante aqui o canal Comenta o que vocês acharam do vídeo Comenta o que vocês acharam da fase Se não é inscrito, gostou do conteúdo Se inscreve aí, aperta o sininho Tô fazendo vídeo de Mega Man Maker Segundas, quartas e sextas ao meio-dia Também tem o LaFaçoLives aqui no YouTube As terças e quintas Terça é live de um jogo aleatório E quinta é live de Mega Man Maker E também tem o canal Twitch Onde eu faço live de Mega Man Maker toda segunda-feira também Essas lives todas rolam pelas nove, nove e meia da noite Só a semana que não deu pra rolar Porque eu não tô bem Mas, enfim, também chequem minha... Minha aba comunidade do canal Porque eu sempre deixo uma postagem lá avisando Quando tem vídeo live nova E também deixo Postagem nas minhas redes sociais Minha página no Facebook Minha página no Twitter Também sempre fico uma postagem lá avisando E meu servidor no Discord A base do Blue Bomber Que além de vocês serem avisados sobre vídeos e lives nossos Pode conversar com o pessoal Curte Mega Man Maker Ou mandar a sua fase Que faz um vídeo jogando a sua fase Vai lá no onde a sua fase Deixa o nome e leva a id dela Escreve se a fase foi feita por você Ou se foi uma indicação Se foi uma fase que você jogou Acha legal o que é que eu jogue Deixa lá que eu vou estar fazendo um vídeo jogando ela E se quiser ver outra forma de ajudar o canal Checa o link do padrinho Ou no botãozinho de se tornar membro Porque com os dois, três reais Isso ajuda muito a botar esse canal Mas, enfim... Por hoje é só Se cuidem Se cuidem, usem máscara Falo pra vocês Um abração Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau